Masayuki Akeri, direção de episódios. A figura dos jovens de visão ainda não mudou. Por haver cinco heróis, o que me preocupa na direção de Seiya é extrair quem são os principais nos episódios. Em meio à confusão, acaba-se perdendo a noção do que se quer retratar e, assim, o sentido da direção acaba desaparecendo. Talvez seja porque fiz a história do episódio 32, da Ilha Rainha da Morte. Mas penso que, entre aqueles cinco heróis, o Iki é o mais interessante. Deve ser por ter ficado impressionado com as cenas em que, por amar a Esmeralda, Iki aprende a tristeza de lutar e a alegria de viver. Trata-se de um homem muito bom. Quanto à situação dos jovens de visão que apareceram numa sequência de seriados de robôs de antigamente, A exemplo de Madzinger-Z, eu sinto que, mesmo que a roupagem tenha mudado, não é muito diferente. Penso que Seiya também é assim. Da mesma forma que os belos personagens do Senhor Araque daquela época estão novamente chamando a atenção das pessoas nos dias de hoje, não é diferente. Ficha Nascido em 17 de março de 1938, natural de Erime Tipo sanguíneo B Carreira Depois do debut como diretor em Ken, o Menino Lobo, atuou em incontáveis produções. Trabalhos memoráveis As Ciborgue 009 Chou Ginga Densetsu, incluindo o filme e outros.